Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo por aqui. No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma estratégia avançada de marketing digital para você aumentar ainda mais as suas vendas online com as listas de contato. É uma estratégia que todos os profissionais do marketing digital estão usando para realmente aumentar e alavancar os seus negócios pela internet, fazendo assim muito mais vendas online. Eu me chamo Joacim Trajano e por aqui você tem muitas estratégias de marketing digital e como criar o seu negócio do absoluto zero. Então já se inscreve no canal, pois toda segunda, quarta e sexta, sempre às 18 horas tem um conteúdo novo para te ajudar. É totalmente gratuito e não leva mais de um segundo. Não esquece de deixar aquele like para contribuir com o crescimento do canal e de compartilhar com alguém que está precisando entender um pouco mais sobre o marketing digital. Bora para o conteúdo, pois por aqui eu não gosto de enrolação. Meu negócio é conteúdo direto, então vem comigo. Como criar uma lista de contatos para fazer ainda mais vendas online? A primeira coisa que você precisa fazer é criar uma isca, que a gente chama de isca digital. Essa isca digital pode ser de diversas formas. Pode ser um vídeo, pode ser um e-book, pode ser um checklist. Tanto faz. Você cria sua isca digital com o propósito de atrair as pessoas. Segundo ponto. Você vai divulgar essa isca digital. Você pode divulgar de duas formas, ou de forma gratuita ou de forma paga. Mas de qualquer forma, você tende a atrair pessoas que têm interesse no tema da sua isca digital. Assim que você divulga essa isca, as pessoas vão cair em um formulário de inscrição, que é para colocar o e-mail ou até mesmo um WhatsApp. Caindo nesse formulário de inscrição, você basicamente já tem a sua lista de contato. Então, o que é que você vai fazer? Primeira coisa, se for e-mail, o primeiro e-mail que você vai mandar para essas pessoas é justamente a isca digital. Você envia essa isca para as pessoas, que é o seu primeiro e-mail. Segundo e-mail, você pode começar a nutrir a sua base com conteúdos, que é o seu segundo e-mail. O terceiro e o quarto também podem ser conteúdos. E em determinado momento, você vai mandar um e-mail com uma promoção, que seria o seu produto. Aqui é conteúdo, aqui também é conteúdo. Isso aqui sendo relacionado aos e-mails. Se for com relação ao WhatsApp, você pode... A primeira mensagem é justamente a entrega da isca. A primeira mensagem é a isca digital. A segunda mensagem, você pode também enviar conteúdo. Esse conteúdo pode ser um vídeo do YouTube, pode ser um post do Instagram. Esse conteúdo pode ser depoimentos de pessoas que fizeram determinado curso e estão gostando do curso. O conteúdo pode ser em diversos formatos. Aqui também, a próxima mensagem, você também vai dar conteúdo para as pessoas. E logo em seguida, a quarta ou a quinta mensagem, tanto faz, você vai apresentar um produto. E aqui é justamente a oferta que você faz para vender para essas pessoas. Mas antes de mais nada, você precisa ter a isca digital. E aí, essas pessoas são enviadas para um formulário, no caso de e-mail, ou se for para o WhatsApp, você já vai enviar direto para a mensagem. Entrando no formulário, o primeiro e-mail é sempre para a entrega da isca digital. O segundo, conteúdo, conteúdo, mais conteúdo. Aqui eu não coloquei porque não dá, mas você pode entregar mais conteúdos. E no quarto ou no quinto, você entrega o produto. Então aqui, quarto e-mail, você entrega o produto. Se for para o WhatsApp, é a mesma coisa. Você vai entregar, o primeiro vai ser justamente a isca digital. Você tem que entregar logo essa isca. E aí você entrega conteúdo, conteúdo. E lá para a quarta ou quinta mensagem, você oferece um produto. Que é justamente um produto relacionado à isca digital, que é gratuita. Lembrando que a isca é grátis. E aí, você sempre se preocupa em quebrar objeções. Sempre quebrar objeções. Porque nem todo mundo vai comprar no primeiro contato. Então fique atento a isso, pois muita gente tem objeções. E você precisa quebrar essas objeções. Em relação a preço, isso não é para mim. Será que vai funcionar comigo também? Enfim, é sempre dessa forma que você consegue fazer as vendas. Através da lista de contato. Se preocupar em conversar bastante com essa pessoa, se for com o WhatsApp. E por e-mail, naturalmente, você vai enviar e-mails para ela. Já mostrando a quebra de objeções. Que deu certo para as pessoas que consumiram o produto. Sempre trazendo depoimentos. Também mostrando com relação aos valores. Como ela pode pagar. Facilitação. Pode pagar com cartão de crédito. Enfim. E é dessa forma que você consegue fazer vendas online. Através de uma lista de contato. Isso aqui é só o básico. Mas a estratégia funciona desta forma. E se você ainda tem dúvidas sobre esse tema, fica à vontade para deixar nos comentários. Para mim será um prazer tirar a tua dúvida. Se preferir, o meu WhatsApp vai estar na descrição desse vídeo. Lembrando que existem outros vídeos para aumentar ainda mais o teu conhecimento sobre vendas online. Dá uma olhada na descrição. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E se você quiser aprender como fazer vendas online de forma profissional. O primeiro link da descrição é um treinamento que vai te mostrar o passo a passo. De como criar estratégias que funcionam de verdade. E faz com que o seu negócio venda de forma exponencial. Não esquece de deixar aquele like. E de se inscrever no canal. Pois é totalmente gratuito. E toda segunda, quarta e sexta. Trago um conteúdo novo para te ajudar. Com várias estratégias de marketing digital. E como criar o teu negócio do absoluto zero. Para mim é sempre um prazer trazer conteúdo para te ajudar. Fica com Deus. Um forte abraço. E até o próximo conteúdo. E até o próximo conteúdo.